Está precisando subir o elo de sua conta? Pois eu estou aqui para resolver o seu problema. Lembrando que o único requisito é você ter os acessórios e escolher de capacete em sua conta. Caso seu pedido seja acima de diamante, basta ter uma M4A1 VIP ou algum derivado dela. Acesse a descrição e entre em contato via Instagram ou Facebook. Fua! Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Só não entendo porque tá tão ruim assim. Ah, eu não vou puxar de forma, meu Deus. Matei teu primo. Mano, aqui tem... Oh, me be! Oh, me be! Ai, joga, 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 joga! Travamos o jogo. Aqui, rank. Ah, vai tomar no rabo, Fernando, porra! Todo dia essa porra, viado. Todo dia isso, Fernando. Todo arranque isso, Fernando. Caralho, Fernando. Tá na bicão, Fernando. Conec B, Conec B1. Campo A1. Mas ele vai acabar com o meio fonteiro. Não vai, não. Se ele abrir, ele morre. Morreu, morreu. O joguzeiro é muito bueno. Flashbomb. Peguei o chá da Rafa, tem um na casa. Eu acho que tá cego, mas... Nossa, isso tá estranho, velho. Toma essa granada aí. Ué, eu que tô estranho. Ah, vai se fudeu, mano. A Cala é na porta, velho. só não é de cheiteca, de cara, mas enfim ah, como é que ele me matou, cara, desgurba, desgurba cara, não entra no bomb, cara, eles estão com medo dessas pragas jogando smoke barana, barana ah, achei que tinha barana, desceu, que o cara fechou a mira eu vou entrar a barana, viu, estou com a C4 esse fodido me deu capa, cara, esse metardado peguei toma essa granada aí a janela ah, estou com um tiro na caixa estou com um 10 pô, o moleque do time está roubando ele duas vezes, cara 20 e 15, vai mudar o que, idiota? vamos matar, f*** base alta, baixa, baixa, baixa vai subir janela janela baixa, baixa, baixa não estou vendo nada não estou vendo nada, me desmoquei agora eu estou agora eu estou quebra ele pega ele ele passa a janela lá, esse imbecil baranda ruxada aqui, cara o 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